É uma segunda pra duas jardas, Tino, pelo meio, tá de pé o Tino, ele vai correr pra casa, é touchdown, Seattle Seahawks! Muito bom dia, torcedor do Seahawks, e que dia mais feliz, que melhor maneira de começar a semana, não é mesmo? Vitória do Seahawks ontem, 20 a 17, contra os 49ers lá em São Francisco, fim do tabu, não vencemos o nosso maior rival desde 2001, desde 2021, e vencemos uma partida muito boa, mais uma vez, a defesa, finalmente estamos vendo a defesa com cara da defesa de Mike McDonald, basicamente os foreignarians tiveram dois ataques, dois drives bons no ataque, tem alguma ressalva ainda defensiva que eu vou falar já já, mas uma partida muito boa da defesa, limitamos os foreignarians a 17 pontos, limitamos os Rams a 13 pontos no tempo normal, ou ataque dos Rams a 13 pontos no tempo normal na semana 9, então pode ser aí que a defesa esteja aparecendo. Um ataque, um ataque não tão bem, um ataque burocrático, um ataque que só fez seis pontos no primeiro tempo, só que um ataque que, principalmente depois da saída do Nick Bolsa, com menos pressão, começou a engrenar um pouco, e Jimmy Smith, que tinha sido interceptado, que não estava bem, conduziu um drive da vitória simplesmente espetacular, entrando na Anton, e o Seux venceu os foreignainers, isso mesmo, vencemos, e vamos falar sobre o jogo, vamos começar com um play by play aqui, o foreignainers começou com a bola com um punch, um turn and out, o Seux forçando logo o turn and out de cara, e aí um ataque que foi bem até a Redstone parou nela, chutando um Furyway de 44 jadas. Depois, o melhor drive do ataque dos foreignainers no jogo, 12 jadas e 71 jadas, gastaram 8 minutos de relógio, e foi muito bom esse drive que terminou no touchdown, e aí esse Hulk vai pra punch, os foreignainers tem a interceptação, a interceptação do Jonathan Renskis, foi uma bola desviada pelo Winters, foi uma partida muito boa, mas uma vez do Winters, ele desviou a bola caiu no colo do Jonathan, que fez a interceptação, só que o Shooks não aproveitou, não aproveitou a interceptação, e só chutou um Furygo, menos 9 jadas, depois da interceptação, o Furygo que deixava o jogo 7 a 6, e aí o foreignainers foi pro punch, o Seux teve a bola aí depois do time no primeiro tempo, também não fez nada, chutou um punch, e o primeiro tempo acabou, por isso mesmo, 7 a 6. E aí o segundo tempo começa com a bola para o Seux, perdendo por um ponto, um touchdown aí pode dar uma vantagem, um Furygo passa a frente, e aí em três jogadas o Dino Smith é interceptado, faltou pro Dino entender, jogar o drive, né, jogar o jogo, não jogar o drive, era uma terceira longa, ele saiu do pocket, depois de muita pressão, podia tentar correr, ganhar umas jardinhas, né, chutar o punch, né, ele tentou forçar um passe de lança muito mal, né, o passe que não foi nem perto de ser recebido pelo Jackson Smith indigno, e caiu no colo do Yaddon, lá dos 49ers, e aí eles começaram na linha de 27, chutaram um fio de gol, porque também não aproveitaram a interceptação, não fizeram nada, e aí, o volto do Seux pra campo, o Dino é sacado pelo Nick Bolsa, e nesse sec, o Nick Bolsa se machuca, né, isso virava uma segunda pra 17, isso tinha ali por volta de 9 minutos ainda do terceiro, o quarto, o Bolsa se machuca, e aí, basicamente, a história do jogo muda muito, e aí, o Seux consegue o touchdown, depois de 11 jogadas, né, converteu uma terceira pra 12 nesse drive, inclusive, e foi caminhando até o touchdown do Kenneth Walker, e aí, só que aí, os 49ers respondem também com um TD, 14 jogadas 70 jadas, esse drive do TD aí, foi, talvez, um destaque negativo pra defesa, que cedeu duas terceiras pra 11, o Jenkins recebia e fez, fazia o que queria na nossa defesa, inclusive, o segundo, a segunda terceira pra 11, era pra ele ter tomado um tackle, faltando cinco, seis jadas pro 4-0, ele foi empurrando três jogadores do Seux para a primeira descida, e que terminou com um touchdown dele mesmo, e aí, o jogo ficava 17 a 3 pros 49ers, a 8 minutos do fim. Silk, teve a bola, caminhou bem, só que aí, teve uma terceira pra 1, que o Dino deu um sneak, que pra mim, foi forcedal, a arbitragem não marcou, o McDonald's hesitou em desafiar, não desafiou, fomos pra quarta pra 1, e aí, tentou um, o Charbonnet de fullback ali, tentou uma corrida pra ele, que eu também achei que foi, né, já tem, aí, nesse caso, já tem mais gente que achou que não foi, e aí, foi um turnover, um down, aí, os 49ers precisavam, basicamente, ali, de dois, três first downs pra ganhar o jogo, só que eles conseguiram um com o McCaffrey, e depois não conseguiram mais nada, e aí, o Dino pega a bola com 2 minutos e... 2 e 2 e alguma coisa, era mais de 2 e 30, com um aim-out pra pedir, caminha 80 já atrás no campo, corre, faltando 12 segundos para Anson, ele corre, ele já tinha corrido um pouco antes pra um first down, depois corre pra Anson, e o Seahawks virava o jogo ali, 20 a 17, Fornari ainda teve 12 segundos, não conseguiu absolutamente nada, o jogo acabou com a vitória do Seahawks, é isso mesmo, ai, que alegria, gente, meu Deus do céu, é, alguns destaques aqui, né, depois desse play-by-play, Christian McCaffrey, com, cadê, com 79 jadas, tá, uma média de 4.2, o McCaffrey contra o Seahawks, ele nunca havia tido menos de 130 jadas, a média dele é 160 jadas, e limitamos ele a 80 jadas, a uma média de 4.2 por jogada, os números, ele ficou inflados um pouquinho por algumas corridas boas, o Purdy, né, se pegar o número total de corridas, 131 jadas, é, ou talvez um outro ponto negativo da defesa CG, se deu muita corrida pro Purdy, principalmente no começo do jogo, faltou colocar um spy ali, o Hit, tinha até falado isso na live, é, colocar alguém pra, pra ficar cuidando dessas corridas do Purdy, não, acabou, no começo do jogo, ele correndo bastante, mas um ótimo trabalho, mais uma vez, da defesa terrestre, do Seahawks, limitou o ataque terrestre de São Francisco, aí, sem ataque terrestre, sem play action, aí complica um pouquinho por Purdy, muita pressão, de novo, conseguimos pressionar bastante, só que não conseguimos converter em sec, mais uma vez, né, da língua defensiva fica também esse destaque negativo, precisa converter as pressões em sec, sec ajuda a ganhar jogo também, o ataque, algumas jogadas, mal chamadas ainda, pelo Ryan Grubb, outras bem criativas, teve, trying and scream, I receive a scream, eu gosto muito de scream, e, então, ainda talvez, falte um pouco mais equilibrar, corridas com as recepções, né, corridas com os passes, perdão, a jogada da quarta pra um, que é colocar o charboné de fullback, ele tinha feito isso, mas no primeiro tempo, tinha convertido, a defesa não vai cair de novo na mesma jogada, não é maiden, pô, né, muda, né, falta um pouco mais de criatividade, não repetir jogadas, naquele dia contra os Ramses, ele repetiu a mesma jogada, que tinha feito contra os Bills, né, não adianta, né, nem sempre, mas, saímos com a vitória, como falei, é uma partida muito boa da defesa, uma partida ok do ataque, né, foi jogar ali no final do jogo, se a defesa manter o desempenho, dá pra vencer a Arizona semana que vem, assumir a liderança da divisão, né, a defesa de Arizona é mais fraca, então, acho que talvez o ataque tenha uma, ou seja, ter uma participação melhor, não somos mais os lanternas, né, a gente passa o San Francisco com essa vitória, né, então, Arizona fica em primeiro, Rames em segundo, 5-5, Siouxs em terceiro, 5-5, e 49ers em 4, também 5-5, e nos critérios, Rames na frente, Siouxs depois, e San Francisco em último, segurem a manderninha, nossos queridos amigos rivais, é isso gente, uma ótima semana, não se esqueçam, por favor, de deixar o like, de se inscrever no canal, e também, ó, essa camisa aqui, tá lá na esporteamerica.com.br, quem quiser comemorar essa vitória dos Siouxs, e ainda ajudar o Rápido, no marco, cupom RAPINASETE, dando 10% de desconto, e não esqueçam também, que a gente tem o taco sorteio, né, a rifazinha ali da, na nossa camisa, então, por favor, quem puder ajudar, cinco reais o número, amanhã a gente vai colocar uns números ali, pra vocês poderem escolher também, mas, explico melhor amanhã, hoje, né, tô gravando isso no domingo à noite, hoje, e vai ter outra postagem, explicando melhor, muito obrigado, uma ótima semana, e go Hawks! muito confused, Obrigado.